Olá Mulheres Positivas, em comemoração a uma data mais que especial, que foi o dia 24 de fevereiro, onde celebramos o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de receber duas Mulheres Positivas, mais que inspiradoras. Doutora Raquel e doutora Estefânia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada Fabi pelo convite, né, a Mulheres Positivas, obrigada Jovem Pan, nós estamos muito felizes de estar aqui, né Raquel? Fabi, é sempre uma satisfação te encontrar e agora, estando aqui no seu programa Mulheres Positivas, fico mais feliz ainda. Mulheres Positivas Eu queria que a doutora Raquel Galinati nos contasse um pouco sobre o momento dela, mesma coisa com a doutora Estefânia. Eu, por dois mandatos, eu presidi o sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, fui a primeira mulher a ser eleita para representar os delegados de polícia aqui no estado de São Paulo e o ano passado foi um ano realmente diferente para mim. O ano passado eu encarei o desafio de me colocar como candidata para deputada estadual, então eu fiquei licenciada do meu mandato como presidente do sindicato, estou como suplente aqui no estado de São Paulo e agora eu assumo outra missão que é representar os delegados de polícia no Brasil. Sou diretora de Relações Institucionais da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Então você representa todos os delegados do Brasil? Os anseios, as prerrogativas e principalmente o que a gente faz é defender a nossa atribuição para que a gente possa prestar o que a população merece, o melhor serviço que é segurança, que é dar a certeza do castigo para aqueles que praticam crimes e deixar a população segura. Então através de todo o âmbito do processo legislativo a gente tem aí essa atuação institucional. Doutora Stefania Paulinho, nos conte a seu respeito, por favor. Bom, eu sou promotora de justiça desde 1999 e desde 2013 eu ingressei na violência doméstica que foi a área com que eu me identifiquei. Era uma pretensão já cuidar das pessoas. E eu estou nesse cargo desde então e venho lutando pelo direito das mulheres, aplicando palestras, fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é conversar sobre educação em direitos, empoderamento. E eu recebi uma missão essa semana de falar sobre o voto feminino, né? Então também me ensinou bastante. Eu acabei estudando uns livros que antes eu não tinha curiosidade, porque eu vi que é mais um produto que eu posso oferecer às mulheres, né? A ter direitos, a lutar pela vida delas. Então eu venho sempre nessa luta aí de empoderamento feminino e cuidar das famílias, né? Da nossa sociedade. E me conta uma coisa, quer dizer que você foi a precursora das gravatas em mulheres. Sim, eu fui a primeira a usar. Isso não foi muito divulgado, mas eu fui a primeira a usar, até porque eu acho bonito. Eu acho que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser como homem, a gente só tem que lutar mais um pouquinho, né? Pra quebrar um pouco desse estigma. Mas eu fui a primeira a usar gravata, com terno e de um jeito feminino, porque sempre tem que ter um saltinho alto, né, Raquel? Com certeza. Aliás, antes de mergulhar no tema do voto, eu gostaria de mencionar aqui que nós temos aqui duas mulheres muito poderosas, muito competentes, mas que não deixam de serem femininas. Doutora Raquel está sempre assim, maquiada, arrumada. Doutora Stefânia, sempre maravilhosa e impecável. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o quanto a feminilidade de vocês, em algum momento, atrapalhou a carreira. Ao mesmo tempo, o quanto que vocês tentaram inibir esse traço de vocês, pra chegar onde vocês chegaram. Vamos começar com você, doutora Stefânia, e depois a gente vai pra doutora Raquel. Bom, primeiro eu digo assim, né, nos nossos relacionamentos em sociedade, que às vezes as pessoas confundem um pouco o nosso jeito, a nossa questão biológica e o cargo. Então, eu digo assim, biologicamente, eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou delicada, eu gosto de cavalheirismo. Eu quero ser tratada como mulher. Agora, não venha você achar que a minha biologia você vai usar pra me diminuir. Então, vocês têm que saber a diferença do que é biológico, do que é doce, do que é social. E você pode reconhecer isso em mim, mas você não pode usar essas características em mim pra me diminuir, pra me dar menos direitos, né? E eu sei, Fabiana, que todo dia que eu acordo, que apesar de eu ser promotora, de eu ir trabalhar, sempre vai estar em jogo o estereótipo pelo fato de eu ser mulher. Então, todo dia eu sei que, apesar de eu ter esse cargo, eu vou ter traços, né, que às vezes até implícitos nas pessoas, que envolvam cultura, educação, e que vão me tratar como feminino, como mulher, e às vezes me diminuir por causa disso. Então, todo dia eu tenho que lutar, ou que me posicionar, e mostrar quem eu sou como mulher, e que eu sou igual a todo mundo, que eu sou um ser humano, e que eu tenho igualdade, né, igualdade de gênero. É assim que eu me sinto. Doutora Raquel. Eu realmente endosso e complemento as palavras da doutora Stefânia, porque eu acho que todas nós mulheres, independentemente das profissões que nós escolhemos, a gente tem esse sentimento. E quando a gente fala de uma carreira que é predominantemente masculina, claro que se acentuam certos estereótipos, estigmas e situações em que eu percebi quando eu entrei na Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Quando eu fui cursar a Academia de Polícia, e nós, mulheres e homens, éramos obrigados a irmos com roupa tática, botina tática, aquela roupa, aquela camiseta polo horrorosa, que eu inclusive mandei na costureira pra ajustar. Eu não ia daquele jeito nenhum, acordar todo dia me ver daquela forma, porque realmente eu gosto, eu sou vaidosa. E ali, eu percebi as minhas colegas, éramos uma turma de 200 alunos, 17 mulheres. E ali eu percebi que, no primeiro dia, no primeiro dia de Academia de Polícia, eu percebi as mulheres despidas de vaidade, de batom. Você era a única de batom? No meu primeiro dia, eu fiz questão de comprar, eu não vou falar a marca, mas eu quis comprar um bracelete azul com verde, cheio de pedras, brinco azul também, porque o uniforme era azul marinho, e a calça preta. Batom vermelho, maquiagem, unha vermelha, tudo. Aí as pessoas me olharam assim, por quê? Porque quando você vai assim, você chama a atenção, por um lado que a pessoa já vai falar, ela é incompetente, ela não dá conta do recado. Não sabiam onde você chegaria. Mas assim, é uma situação em que a mulher, ela tende a tentar ficar o menos, o mais discreta possível. Menos feminina. O que chama a atenção o menos possível. E ali, é engraçado uma situação, em que a gente, todos nós, nós tínhamos um treinamento, que era entrar num quarto hermético, né, fechado, e com gás, não era lacrimogêneo, era gás de pimenta, pra que a gente tivesse aquela sensação do que que seria quando a gente precisasse usar. E eu lembro que eram separados por turmas, e eu mega maquiada com rímel, e aí eu, vamos lá, eu fui a primeira a entrar, aí eu sei que, eu falei, só isso, professor? Hã? Então você vai ficar aqui até o final. Falei, tudo bem. E os colegas tinham uns que não ficavam 20 segundos, começavam a vomitar e tal. No final, o professor começou a olhar pra minha cara, que eu fiquei, acho que uns dois minutos, três minutos, eu fiquei a turma inteira, que eram 20. Aí ele falou, o que aconteceu com você? Eu falei, o que aconteceu deles assim? É que o seu rímel borrou, você tá com o olho preto. Eu falei, meu, meu olho tá preto. Daí eles falaram assim, todo mundo vomitando. Aí eles falaram, cala a boca, que você vai ficar preocupada com o rímel que tá... E aguentei ali a situação, porque assim, eu não acho que nós podemos aceitar, nos modificar pra sermos aceitas. Então esses estereótipos nunca serviram pra mim. Dia 24 de fevereiro de 1932. Por incrível que pareça, menos de 100 anos atrás, a mulher brasileira não tinha direito a voto. Por favor, as suas considerações a respeito desse fato, doutora Raquel. É algo que se a gente for pensar, a gente fica impactada e a gente consegue ver as consequências que nós vivemos hoje, claro, por um desequilíbrio que foi ao longo desses séculos. Eu gosto de falar que é uma situação em que a gente tem obrigação de dar continuidade àquelas mulheres que lá lutaram por esses direitos. Então nós temos obrigação. E um fato que mostra a contrariedade de homens tendo mulheres na política é um fato que chocou muito o mundo e que ficou marcado, que foi o das irmãs Minerva, que eram apelidadas de mariposas na República Dominicana. Elas combateram ali o Rafael Trujillo, um ditador, um cara que estava evado ali de corrupção também. E ali foi não só violenta a forma como elas foram reprimidas, mas meio que simbólico. Elas foram encontradas em pedaços, esquartejadas, mas também elas foram torturadas, foram violadas sexualmente. Então foi meio que um recado para aquelas mulheres que ousaram se insurgir politicamente com aquele ditador. Então chocou o mundo. Depois daquilo a gente tem uma data em novembro de uma data que a gente fala que é a luta das mulheres por seus direitos e emancipação, mas eu vejo como extremamente positivo o quanto a gente está evoluindo, mas quando a gente for ver, a gente percebe que temos quase 52, 53% de mulheres na população. E a nossa representatividade política não chega a 20%, falando do Congresso Nacional, Câmara e Senado, é muito triste. Doutora Estefânia, sabe que eu me pego pensando e eu admiro tanto aquelas mulheres que lutaram por nós, sabe? A gente pegou uma situação tão mais fácil hoje em dia, se a gente for olhar lá para trás antes do voto, o que elas fizeram, a Diva Nazário quando ingressou em 22 pelo acadêmico da USP, uma advogada que entrou com um juiz e falou, não, eu quero me alistar, porque a Constituição ela fala no cidadão, cidadão no português não quer dizer masculino e feminino, é cidadão ativo, e eu acho que eu tenho direito. E ela foi obrigada a ler uma sentença dizendo, não, a mulher ela é quase que uma retardada moralmente, quase isso que ele escreveu no despacho. A mulher é para os dotes domésticos, ela é para cuidar da família, o bem-estar do lar, se ela for votar ela vai desestruturar o lar. Um dos fundamentos que ele usou, que eu li, que eu fiquei revoltada, foi assim, a mulher nunca, não sabe pegar em armas, então como que ela pode votar, né, então eu vejo que essas mulheres aguentaram psicologicamente falando, as lutas que elas tiveram para nós chegarmos aqui, é muito lindo isso, né, e querer mudar também as questões do país, né, elas tentaram mudar a educação, criaram escolas, porque junto com o voto, do empoderamento do voto, não foi só o voto, isso que eu acho, né, isso que é muito legal, não foi só o voto, foi a criação de escolas, que acho que foi em mil, oitocentos e pouco, só eu sou ruim de dar demais, mas a criação das escolas, porque percebeu-se que a mulher era impedida de votar e aceitava, porque ela não tinha educação para levar o voto, né, então eles diziam, eu lembro que, eu li que um grupo de oposição para ser mais pianinho, falava assim, não, olha, mas as mulheres não votam, porque moralmente elas são ótimas, elas não combinam com política, né, então várias frases que taxavam a mulher como a linda, doméstica do lar, como se estivesse elogiando, na verdade, ela nos tratando como um submundo, né, uma subclasse, não ser humano, objetificando a mulher, como aquele robô que só ficava, servia para cuidar do marido e limpar da casa, né, e aí o voto representou isso, né, um avanço para a gente, uma conquista, a gente poder sair no mercado de trabalho, nós termos representatividade que ainda está apengando, mas vamos ter, para fazer com que os nossos direitos valham no Congresso e não sejam usurpados, né, no mood de lei, então é uma conquista maravilhosa para a gente, né, para a nossa evolução, é bonito demais, né. Doutora Raquel, você escreveu há poucas semanas atrás um artigo no Estadão a respeito dessa conquista, conta um pouco, por favor. É, em 1932, foi uma data que significou 24 de fevereiro de 1932. Ontem, né, quase, esses dias. Foi quando as mulheres tiveram, assim, a autorização para votar, mas de uma forma realmente... Legal. É, mas de uma forma com reticências, né, então as mulheres não eram, não era igualada, igualada os direitos entre homens e mulheres para o voto, então as mulheres, elas tinham que ser casadas com a autorização do marido, se eram solteiras ou viúvas, tinham que ter, arcar com o seu sustento. E na consequência da evolução, conversando com a doutora... nós estamos conversando lá fora, né, a gente chegou a uma conclusão que ela apontou, olha, 65 foi o código eleitoral, mas em 1946... Constituição, na época do Getúlio, foi a Constituição que previu, ou seja, em 1965, somente homens e mulheres tiveram os direitos iguais, né, para o voto. E quando a gente vê isso, quantas mulheres... Porque, é claro, é uma resposta o porquê ainda a mulher não se vê no espaço e nem no local de representar uma parcela da população. E eu não estou falando as mulheres têm que representar mulheres, não, ideias. As mulheres, elas estão ali para representar ideias, segmentos, para representar e defender direitos. Mas, então, esse papel não era dado à mulher. E quando eu vejo que a mulher, quando ela se coloca nesse papel, ainda existe muitas reticências no sentido de que essas mulheres ainda têm que provar algum tipo de excelência no aspecto em que ela está sob pena de estar ali, uma síndrome de impostora mesmo, estar ali num lugar que não lhe pertence. Então, é uma situação em que a mulher é exaustiva, a mulher estar lá, ter que provar a sua competência, a sua capacidade. E quando consegue, é mais difícil ainda manter aquela situação. E a gente vê vários exemplos de mulheres que foram recordistas nas eleições de quatro anos atrás e agora não atingiram números realmente significativos nem mesmo para uma cadeira antes recordistas. Então, a gente vê essa oscilação e essa necessidade da mulher estar sempre na excelência para ser aceita. Então, ainda é difícil. Eu acho perfeito. a Raquel tem uma super engajada nessa questão até política. Eu até brinquei com ela e falei, eu sou meio apolítica. E esse programa, eu te confesso, que me despertou para essa questão e eu achei muito interessante porque a gente tem que saber mesmo. E a gente fica pensando em tudo, como que a mulher se comporta, como que a gente anda, como que a gente luta. É bem interessante isso. Esse despertar. É um despertar, né? Doutoras, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como funciona o voto feminino em outros países e eu queria que vocês contassem sobre os números, os dados das votações atuais referente a mulheres. Por favor. A gente sabe que o primeiro país que abriu essa possibilidade para as mulheres votarem foi Nova Zelândia, foi Nova Zelândia, seguido da Austrália e um dos últimos realmente a sedimentar esse direito foi a Arábia Saudita há menos de 10 anos atrás. Então é uma situação em que ainda... Até o Vaticano com o Papa Francisco. Então é uma situação em que a gente vê que o Brasil nesse aspecto está evoluindo em relação aos direitos das mulheres. Muito legal, né Raquel? A gente também estava conversando sobre isso que é um assunto super interessante. Eu quero conversar mais sobre isso com você. e foi curioso que a gente estava falando que eu falei não, quando eu fui pesquisar eu achei que muitos países não tinham direito de voto. Eu vi que a Arábia Saudita só em 2015 mas a gente sabe, né gente? Não é aquele voto universal como o nosso. É um voto restrito não obrigatório. Por que é que é legal ser obrigatório? Porque não vai meu marido lá num outro Brasil falar pra mim você não pode votar porque mulher aqui não vota porque nós temos inúmeros Brasis e nós sabemos aqui dentro que a nossa cultura em alguns estados os maridos imperem as mulheres de votar. Nós tivemos 43% de abstenção de voto feminino no último censo que teve e essa última não teve ainda mas de 2018 pra cá 43% de abstenção incluindo votos nulos e brancos pra mim significa muita coisa significa que a mulher não se sente representada nem por outra mulher porque se a gente for pensar o direito a voto não é só votar é ser votada eu acho que no direito a voto a gente tá indo muito bem agora direito de ser votada a gente precisa melhorar isso aí existem várias leis inclusive que obrigam os a gente sabe disso os partidos a trazerem a mulher pra ser votada senão eles perdem grana só que o que muitos fazem e eu tive ação civil pública disso chama uma mulher que não entende nada Z Z a prima e não investe na propaganda dela no que ela vai falar tal então a mulher vai se sentir representada por ela não então nem a mulher votar na mulher representatividade agora foi de 15% de voto de mulher embora um terço dos dos que seriam eleitos né ai meu Deus me fugiu agora dos candidatos eram mulheres mas só 15% entrou e 43% de abstenção quer dizer nem a mulher vota na mulher gente cadê a representação então direito de voto vamos falar do nosso país primeiro não tá sendo bem exercido a meu ver embora a gente seja obrigada a votar voto seja obrigatório que já é muito legal né agora se a gente for pensar outros países eles tem várias restrições e eu acho que as questões até sociais impedem imagina você tá nos países que usam roupas que não pode mostrar o olho é que é complicado mas muitas não foram votar porque sabe que o marido pode não deixar porque não é obrigatório só que foi um progresso claro as mulheres fizeram uma manifestação na Arábia Saudita em 2011 elas tentaram votar mas foi anulado em 2015 o presidente o governante falou que ele ia aprovar pra vereadora e votaram e o que eu achei mais incrível foi no Vaticano porque o Papa Francisco porque é um estado teocrático é diferente o voto né só que o Papa Francisco elegeu agora uma mulher de 52 anos não me lembro o nome dela como uma das conselheiras que antes só podia ser os clérigos que só eram homens e que então ela sendo conselheira e ela participando disso se ela terá o direito a voto daqui dois anos vamos ver se isso persiste então acho que na verdade era o único país que até então não podia votar e agora no Vaticano pode então é incrível né gente agora bora lutar pelo direito de ser eleita né de aumentar essa nossa representatividade que é super importante né doutora Raquel e essa representatividade ela abrante também estrutura e condições pra que aquela mulher esteja competindo de uma forma igual com os homens ainda a gente vê a opção dos partidos políticos em investir em candidatos homens e quando esses partidos eles percebem que depois das eleições o voto daquela mulher que não teve investimento foi muito mais barato do que aqueles que tiveram investimentos colossais é um presta atenção então a gente vê essa situação ainda de ou tentar essa mulher de uma forma sim vulgarmente falando laranja pra conseguir as benesses de investimento em um dos partidários ou realmente existe ainda subestima-se muito a capacidade representativa e a legitimidade daquela mulher pra representar a parcela da população seja em eleições parlamentares ou majoritárias então é uma situação em que a gente ainda tem que exigir essa situação em parte de nós mesmas mulheres aceitarmos e esse movimento eu achei muito legal porque como candidata eu tive muitos eleitores homens que faziam campanha mas eu tinha eu passava por mulheres e elas falavam eu não tenho candidato mas eu vou votar em você porque você é mulher então eu vi essa essa sintonia com o eleitorado que ser mulher a gente não precisa falar em pautas de mulheres segurança pública é uma pauta que serve a todos nós quando a gente fala sobre isso e o importante é a gente lembrar e a gente saber disso porque a gente muitas vezes não sabe que nessa última pesquisa de 2018 pra cá o número de mulheres votantes foram muito maior do que dos homens muito bom isso muito legal isso inclusive as adolescentes cujo voto é facultativo de 16 a 18 anos muito mais mulheres votaram do que homens também aqueles que ultrapassam as idades sim e também os idosos quer dizer a nossa consciência feminina a nossa busca por direitos eu não vou dizer porque nós temos todos os direitos conquistados na verdade a gente precisa que concretize esses direitos perfeito né então pra concretizar os direitos que nós já temos e com a Constituição Federal de 88 nós somos todos iguais quer dizer nós somos todos seres humanos seres humaninhos né nós não somos mulher e homem todo mundo tem direito igual hoje em dia que direito mais que a gente precisa nenhum nós temos todos agora vamos bora concretizar isso né então é legal a mulher está sendo representada e está está pelo menos votando já é uma busca por essa representação né e agora eu vou chamar o Ale pra ele trazer alguns dados sobre esse universo do voto feminino Oi Fabi Oi gente mais uma vez o No Radar veio pra trazer algumas informações importantes há pouco menos de um século no dia 24 de fevereiro de 1932 as mulheres brasileiras conseguiram o direito ao voto antes mesmo da proclamação da república em uma luta que durou mais de 50 anos de mobilização do movimento feminista daquela época mas você sabia que a primeira prefeita mulher do Brasil foi eleita antes dessa data Alzira Soriano que na época tinha apenas 32 anos foi eleita no dia 8 de setembro de 1928 como prefeita de Lages um pequeno município localizado no interior do Rio Grande do Norte depois de ter ficado viúva aos 22 anos Alzira voltou a morar com os pais e chamou a atenção de políticos e líderes feministas do município que a convenceram a entrar na disputa pelo cargo embora tenha sofrido diversas vezes com misoginia durante toda a sua campanha Alzira obteve mais de 60% dos votos assumindo o cargo em 1929 e nós sabemos que a luta para garantir o direito ao voto feminino não ocorreu apenas no Brasil por isso a nossa dica de filme hoje é o longa As Sufragistas que narra a história de um grupo de mulheres feministas do Reino Unido que depois de décadas de manifestações pacíficas decidem chamar a atenção das autoridades de forma mais ofensiva com um elenco incrível o filme mostra a força e a perseverança feminina diante dos desafios da vida e por falar em força você sabe o que significa esse cartaz? provavelmente você já deve ter visto em algum lugar certo? esse conhecido símbolo de luta feminina é usado para homenagear uma grande trabalhadora norte-americana durante a segunda guerra mundial Naomi Parker a Naomi foi uma das mulheres que arregaçou as mangas e trabalhou duro operando máquinas e ajudando na construção de armamentos bélicos na guerra e durante algumas fotos enquanto ela realizava lá o seu ofício a Naomi ficou conhecida como Rosie the reviter ou em português Rosie a rebitadeira no começo esse cartaz serviu para algumas campanhas contra greves nas fábricas porém hoje ele é símbolo de força e resistência feminina agora se você quer saber mais sobre toda a luta da mulher para garantir o seu espaço nas urnas e fora delas continue assistindo essa entrevista incrível como a Raquel e a Estefânia Fabi agora é com você e na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão no radar obrigada Ale doutoras para fechar nossa entrevista eu queria que vocês por favor deixassem uma mensagem para as meninas e mulheres que estão ouvindo e assistindo um livro um filme uma mulher que vocês admiram doutora Raquel seja protagonista da sua vida e conduza a sua vida não permita que ninguém interfira nisso livro crime e castigo de Dostoiévski filme O Segredo de Seus Olhos o ator Eldarim e mulher Margaret Thatcher amei todos que você falou tudo que você falou doutora Estefânia olha o que eu tenho para dizer para as mulheres é que muitas vezes elas olham para a gente e falam poxa eu queria tanto estar aí não consigo eu quero que as mulheres saibam que a gente pode tudo todos os direitos a gente tem está tudo ali escrito e que para a gente conquistar esses direitos talvez a gente demore um pouquinho mais que os homens talvez a gente tenha sim talvez não é certeza que se esforçar mais que os homens mas a gente conquista tudo o que a gente quer a gente consegue tudo o que a gente quer a gente chega lá talvez com alguns obstáculos a mais mas a gente já virou mestre em passar por eles né então era isso o recado que eu queria dar bom eu já te disse que eu tenho dificuldade de guardar nome mas um livro que eu gosto muito é Infiel né de uma indiana que passou por tudo isso que a gente está falando e livros tem um livro e filme tem um filme francês onde o homem troca de alma com uma mulher e ele vive num mundo onde o homem é tratado como mulher que ele tem que depilar a perna e tal e eu não estou lembrando o nome mas se as pessoas forem dar um google já sabem qual é aí eles veem o quanto é bom para a nossa que a gente passou uma mulher uma mulher que eu admiro Margaret Thatcher eu admiro também ai tantas outras gente até assim várias atrizes várias representantes várias promotoras de justiça você eu admiro demais sabe porque eu acho incrível o seu programa falei meninas mas aqui eu estou admirando demais também então existem mulheres eu tenho uma assessora que sempre me ajuda muito que eu brinco que é a Vanessa Ricoi que está aqui comigo que eu admiro demais porque é uma menina jovem e negra e luta pelos direitos e fala para mim eu passo por várias coisas eu passo por várias coisas e eu luto contra isso então eu admiro as mulheres na nossa luta doutoras espero recebê-las em breve de novo aqui no Mulheres Positivas um só com a doutora Raquel um só com a doutora Estefânia sim mas foi muito prazer obrigada meninas você é maravilhosa vocês obrigada adorei obrigada meninas obrigada jovem obrigado pelo programa e não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Raquel Galinati e a doutora Estefânia Paulin fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com mais uma Mulher Positiva Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News